Oi gente querida, Igreja de São Vicente, nossos amados irmãos, nossos vínculos no Senhor, uma alegria estarmos juntos, Rosane e eu, para ministrar hoje à noite o que o Espírito Santo tem colocado dentro do nosso coração. Queremos começar com esse cântico, 2 Cronicas 16, 9, Quanto ao Senhor. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, Para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, É totalmente dele, Para com aqueles cujo coração é totalmente dele, Meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, Meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, Meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, Meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, Aleluia! Glória ao Senhor! Estamos aqui, nós, no meio de toda essa pandemia, essa crise nacional, né? Em que muitos de nós tivemos nossas vidas totalmente modificadas, para nos ver todos, né? Eu nunca tinha tido uma parada, uma licença-prêmio como essa que eu recebi do meu chefe, né? O meu empregador... O meu chefe disse, agora tu vai parar! Primeiro parecia que era um mês, depois dois meses, depois três meses, depois agora já está indo para o quarto mês inteirinho, E parece que vai mais um ainda, né? Mas assim, Deus tem direcionado as nossas vidas, Para nós como casal tem sido uma alegria, Porque desde que eu me casei, Eu não lembro se eu dormi 30 noites seguidas com a Rosana, Um mês inteiro assim, ó, Todas as noites de 30 noites, Então tem sido algo maravilhoso, Porque agora já foram 90 noites, minha gente! E eu não orei sobre isso, viu? Glória ao Senhor! Mas tem sido um tempo de muita benção! E eu quero ministrar uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, Que está lá em Lucas 5, E eu já dei spots dessa palavra em diversos lugares, Mas, creio que essa palavra é para nós aqui hoje, Que diz assim, Aconteceu que ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus, Estava ele junto ao lago de Genezaré, Que é o lago da Galiléia, E viu dois barcos junto à praia do lago, Mas os pescadores, havendo desembarcado, Lavavam as redes, Na outra versão, limpavam as redes. Glória a Deus! E a primeira coisa que Deus tem me falado nesse texto, É exatamente sobre isso, Que Deus parou o nosso barquinho, Parou o nosso aviãozinho, Parou o nosso carrinho, Com um propósito muito precioso que Deus tem nos mostrado, Lavar as redes. Deus nos trouxe para dentro de casa, Para mostrar o quanto as nossas redes, Redes, irmãos, É tudo aquilo que representa nossos afazeres, Nosso ministério, Aquilo que nós somos, Para as mulheres, A sua maternidade, Tudo isso, Deus nos trouxe para dentro de casa, Para ser revisado. Como a gente, Há poucos instantes, Antes de começarmos essa live aqui com vocês, Nós estávamos aqui, Revisando, né? Coisas da nossa vida, Ansiedade. E a primeira coisa que Deus me mostrou, Que eu precisava lavar nas minhas redes, Era a minha confiança, Minha fé, Minha confiança no Senhor, Porque, A ansiedade, Ela é natural no nosso coração, Né? Você para, Para com os recursos, Né? A gente que vive do ministério, Então, Para de receber os recursos, De vender material, Isso, Trouxe muita ansiedade no meu coração, Eu lembro que um dia, Eu vendo, Todos os dias algo era desmarcado, Né? Durante, Foi durante umas, As quatro primeiras semanas, As quatro primeiras semanas, Dessa quarentena, Que agora já é noventena, E vai para cento e vintena, No início desse período, Todos os dias alguém desmarcava um evento, Um congresso, Um hotel, Um voo, Né? Tive que desmarcar todo o nosso projeto no Oriente Médio, Lá no Líbano, Com passagem comprada, Né? Um irmão doou, A passagem, Né? Isso, Né? Causa um constrangimento, Muito grande no nosso coração, De ter que cancelar as coisas, Com os irmãos, Mas, Foi assim, Mas isso, Meus irmãos, Gerou muita ansiedade no meu coração, E, Quando as coisas param, Essa ansiedade é uma coisa normal, Mas que, Deus tem que direcionar o nosso coração, E Deus me levou a lavar as redes da confiança, Eu, Fui um dia pra beira do mar, E, E, E aqui na nossa praia, Que é bem pertinho da casa onde nós estamos, Passando esse tempo, Com a família, Com os pais velhinhos, Com os pais da Rosana, Que já são de idade, O Roberto e a vó Adora, Junto com a Aurora, Que também é de risco, E o André, E a gente aqui nesse lugar, Perto da praia, Fui, Como eu vou quase todos os dias, Pra beira do mar, E lá, Deus me mostrou aquele monte de pássaros, Mais de seis espécies diferentes de pássaros aqui, Nessa região muito bonita, Porque aqui nós temos o mar, Depois essa planície onde estão as casas da nossa vila, Depois tem uma lagoa, Uma lagoa bem grande aqui atrás, E depois as montanhas, Então é um lugar muito bonito, Muito cheio de vida natural, Vida natural irmãos, É bem desabitado, Tem muito passarinho, De vez em quando eu encontrei uma cobra em fuzir, De vez em quando tem vaca também, Vaca, cavalo, Tudo aqui na frente, Mas, Mas, Deus mostrou aqueles passarinhos, E disse, Olha aí, Eles estão aí todo dia, E aí tem coisinha pra eles brincar na areia, Todos os dias eu trago pra eles, E alimento essa multidão de passarinhos, A gente olha, Porque a praia aqui não é como a de vocês aí, Que tem baías né, A nossa é como praia grande assim, Grande, Comprida, E aquilo cheio de passarinho irmãos, Eu fui, Eu fui me aproximando, E cheguei perto de um bando de maçarico, Que é um, Que é um passarinho muito interessante, Porque ele tem, Ele é chamado maçarico, Porque a perninha, Dele parece que, É vermelhinha, Igual o maçarico, Ele é preto e branco, Com as perninhas vermelhas, Então, Chamam de maçarico, Porque a perninha dele, Parece um maçarico aceso, E o, E eu, Me aproximei daqueles maçarico, E cheguei bem pertinho do mar né, E, Fiquei sentindo aquela brisa, E, E, Entregando tudo, Nas mãos de Deus, E o nosso sustento, A nossa casa, Nossos compromissos, E naquela hora, Assim, O Senhor, Fez com que uma onda viesse, E batesse no meu pé, E na hora que bateu a onda, Eu senti algo, Que tocou nos meus dedos, E eu olhei pra baixo, E vi, Sobre os meus dedos, Uma moeda, Uma moedinha de dez centavos, Toda oxidada pelo mar, Mas, Eu peguei aquela moeda, E olhei pra ela, E o Senhor disse, É assim que eu vou cuidar de ti, Né, É assim que eu vou cuidar de ti, Eu fico pensando que, Que forças, Precisaram, Existir, Pra mover aquela moeda, Até chegar no meu pé, Né, A força das marés, O momento exato, A onda exata, Pra trazer no pé daquele homem, Ali na beira do mar, Que estava falando sobre, Sobre provisão, Sobre sustento, E orando a Deus, Sobre aquilo, E Deus disse, É assim que eu vou cuidar, Da tua vida, Então Deus, Começou a lavar, Minha confiança, Lavar, Minhas redes, Né, As redes da confiança, E, Tem lavado muita coisa na nossa vida, Né, Como casal, Como família, Com os filhos, No cuidado, Nos relacionamentos, Né, Em tudo, Deus fala, Deus quer falar conosco, Através de tudo, E o, E o, O, O convívio com o meu sogro, Com a minha sogra, né, Que não é uma coisa simples, Porque eles já são de idade, Né, E tem toda a sua maneira de viver, Nós somos mais jovens, Mesmo que eu, Que eu já esteja também, No grupo de risco, Nós somos mais jovens, E tem os filhos mais jovens ainda, E a aurorinha, Essa interação, Tudo isso envolve, Lavar a rede, Lavar a rede, É verdade, Lavar a rede com a esposa, Né, esposa. E é um tempo importante, Porque, A gente começa a refletir, Por estar o tempo todo juntos, Começando pelo casal, né, Rever o relacionamento, Né, Fazer uma avaliação, Daquelas coisas que precisam de ajustes, Que precisam de cuidado, Né, Que precisam estar mais semelhantes a Jesus, Né, Então, Aproveite esse tempo, Né, Tire tempo de oração, Tempo de leitura da palavra, Não só individual, Mas também com o grupo familiar, É muito importante isso, Porque nós fazemos alguma coisa, Sim, Deus nos colocou nessa situação, Mas nós podemos usar bem ou mal esse tempo, A televisão ficou dizendo, Olha, Estamos liberando todos os canais, Para vocês ficarem em casa, Na frente da televisão, Na frente da televisão, Quer dizer, Não é o que o Senhor quer, Não quer dizer que eu não possa assistir uma coisa que outra, Mas o Senhor nos quer, Buscando a Ele, Em oração, Em comunhão com Ele, E em comunhão com a família, E aqueles de vocês, Que estão cuidando como nós também, Dos seus mais idosos, Pais, Sogros, Avós, Que possam fazer disso, Né, Algo que gere vida, Ou seja, Que seja inesquecível, Esse tempo de proximidade, Intimidade com o Senhor, E intimidade com os Seus, Né, Um tempo que Deus nos proporcionou, Para ser de edificação, De cura, De transformação, Se alguns de vocês, Estão com familiares não convertidos, É a hora, É a hora de alcançá-los, Né, Não por uma pregação, Mas pela vida prática, Servindo em amor, Né, Isso tem acontecido, Aqui, Em casa, Na casa da praia, Né, Com todos, Conosco, Todos juntos, Né. E, E, Cada dez dias, A gente vai, Vai, Vai pra Porto Alegre, Né, E, E, A gente fica, Sempre, Pedindo, Pra que Deus fale, Né, E esses dias, Eu estava indo atrás, Do carro do meu sogro, Meu sogro estava indo na frente, Com o André dirigindo, E eu atrás, Né, Indo pra Porto Alegre, Pra depois voltar, No meio de tudo isso, Meu sogro quebrou a perna, Então foi um tempo muito difícil, viu, E eu, Aprendi com o querido amigo, O Judá Bertelli, Que Deus fala, De todas as maneiras, né, E Deus fala muito, Através da placa de carros, E eu estava indo atrás da placa do meu sogro, E, E lá estava escrito, ITS, Daí na mesma hora o espírito disse, Intenso tratamento do Senhor, Intenso tratamento do Senhor, E continuava quarenta e um meia dois, Vocês quatro, Tem que estar em unidade, Para que os seis, Recebam porção dobrada, Então Deus fala, Glória a Deus! Glória a Deus! Então, A gente, Vai lavando as redes, Confiando no Senhor, Para, Preparar, As nossas redes, Para aquilo que Deus tem para nós, Para continuidade, Amém! Por que que os discípulos, Estavam lavando as redes? Porque Jesus sabia o que vinha depois, Eles não sabiam, Mas Jesus sabia, Eles iam receber a palavra de Jesus, Para a continuidade das suas vidas, E eu acredito que isso, É o que nós devemos fazer, Lave as suas redes, Lave através da palavra, Da oração, Do louvor, Da adoração, Tudo isso limpa irmãos, Que benção tem sido para mim, Ler a palavra né, Eu já li todos os livros históricos, Todos, Hoje entrei em juízes, Porque já li 1ª e 2ª Crónicas, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, Já li Esdras, Nemias, Meditando sobre cada livro, Pegando o que Deus tem para me falar, E agora comecei a ler juízes, Aleluia! E eu tenho certeza, Que vai ser uma benção, Muito grande, A palavra de Deus vai limpando a gente, Vai limpando, E nesse período, Vai limpando as nossas redes, Nesse período de quarentena né, Nós mulheres né, A nossa atividade, Ela dobrou, Por que? Porque muitas de nós, A maioria ficou completamente, Sem uma ajuda externa, Sem a possibilidade, De buscar coisas externas, No início né, E, Isso acarretou, Muito mais trabalho em casa, Inclusive, Essa questão dos relacionamentos, Chegaram a ponto, De divisão de trabalho em casa, De todas aquelas, Que já não tinham isso, Só fazia muito tempo, Que eu não lavava, É, Então as casas, Que não tinham esse hábito, De divisão de trabalho, Tiveram que, Começar a fazer isso, Mas o que aconteceu, Na vida da gente né, O fato de estar sobrecarregada, De tarefas do dia a dia, De servir, Nos faz pensar, Para quem que, Nós fazemos isso, Sim, Nós fazemos, Por amor, Por amor aos nossos filhos, Por amor ao esposo, Por amor aos pais, Por amor às pessoas, Que nós estamos servindo, Mas nós fazemos, Para o Senhor, Então a única maneira, Disso não ser pesado, É nós fazemos, Para o Senhor, Aí não vamos estar carregando, Uma mochila pesada, Nas costas, E reclamando das coisas, Que é bem o que o Senhor não quer, Ele quer nos nossos lábios, Uma linguagem de louvor, E, O que eu quero dizer, É que a nossa fé, Tem sido provada, Se a nossa fé, Se tornou religiosa, De ir e vir, De fazer coisas, Ela foi colocada em cash, Porque a nossa fé, Precisa ser uma fé verdadeira, Uma fé, Em que eu descanso no Senhor, As coisas, Não estão bem afora, A situação está difícil, Talvez, Alguns aqui, Estão, Perigando nos seus empregos, Ou já perderam seus empregos, Ou como nós, Estão, Na dependência do Senhor, Quanto ao seu sustento, Talvez as coisas, Estão mais difíceis, Talvez alguns, Enfrentaram perdas, Tenham enfrentado, Enfermidades, Eu não sei, Qual é a necessidade, De cada casal, Mas eu sei, Que a nossa fé, Está sendo provada, E Deus quer, Que a nossa fé, Seja, Aprovada, Por Ele, Então, Que a gente possa, Rever, A nossa fé, E colocar a nossa fé, No Senhor, Independente, Da situação que está, E da continuidade dela, Em nome de Jesus, Depois de limparem suas redes, Então, Os discípulos, Jesus disse, Faze-te ao largo, Vão lá pro fundo, E lançai as vossas redes, Pra pescar, Depois de, Limpar as redes, Eles receberam, A palavra do Senhor, Isso vai acontecer, Com todos nós, Limpar, E lavar as redes, Porque, Vem coisa grande, Por aí, Meus irmãos, Pra sua vida, Pra sua casa, Pra sua família, Para a igreja, Vem coisa grande, Nós vamos, Receber palavras, Do Senhor Jesus, Aleluia, Mas nossas redes, Vão estar prontas, Vão estar, Limpas, E leves, As redes, Porque as redes, Vão sujando, A gente vai usando, As nossas redes, Como os discípulos, Usavam, Pra uma coisa lícita, Pra pescar, Assim como nós usamos, Eu uso minhas redes, Pro reino de Deus, Pra proclamar, A palavra do Senhor, Por esse mundo afora, Mas as redes, Vão se sujando, Vão pegando, Coisa suja, Galho seco, Folha, Peixe morto, Vai enchendo a nossa rede, De coisa ruim, Que precisa de limpeza, Então os discípulos limparam, E logo depois disso, O que que veio? Uma palavra do Senhor Jesus, Pra eles lançarem, As redes no lugar certo, Então, Ao lançarem, O que que aconteceu? Um grande milagre, Irmãos, Deus quer as redes limpas, Porque depois vem milagre pela frente, E as nossas redes tem que estar preparadas, Pra aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, E com a igreja, Por isso ele quer que a gente esteja, Com as redes prontas, Para realizar a sua maravilhosa obra, Que vem pela frente, Então, Debaixo da palavra de Jesus, Não foi no seu próprio entendimento, Eles, Eles sabiam como fazer, Eles sabiam como pescar, Eles conheciam aquele mar desde criança, Mas, Ali eles tinham um diferencial, Não era mais nas suas forças, Era debaixo da palavra de Jesus, E é isso que eu estou querendo pra minha vida, Irmãos, Eu não quero continuar o ministério, Na força do talento próprio, Da minha vida, De tudo que já aconteceu, Desses quarenta e tantos anos de ministério, Eu quero uma palavra fresca de Jesus, Aonde lançar minha rede, Aonde colocar, Eu sei que minhas redes vão estar prontas, Pro milagre de Deus, Sabe por que irmãos, Porque quando a gente, Usa, As nossas redes, Com a nossa própria força, Os resultados, São os nossos resultados, E as vezes, Quando a gente usa, Debaixo da palavra de Deus, Nós recebemos os resultados de Deus, E a questão das redes, Sujas, Muitas vezes, Nossa alma, Está carregando, Falta de perdão, Está carregando culpas, Ou trazendo sobrecarga, Enfim, As nossas redes sujas, A obra, Que Deus nos dá, Nas mãos pra fazer, Fica comprometida, Comprometida, Por isso é importante, Resolva, As questões da sua alma, Nesse tempo, Clame ao Senhor, Orem como casal, Orem individualmente, Para que aquelas coisas, Que tem sido deixadas, Tempo afora, E muitas vezes, Esperando, Como diz o mundo, O mundo por aí, Não, O tempo resolve isso, Irmãos, O tempo não resolve, Problema de falta de perdão, De mágoa, Bem pelo contrário, Quanto as mágoas, E as coisas não acertadas, A Bíblia diz que, Se não são acertadas, E perdoadas, Elas geram raiz de amargura, Então, em vez de passar, Elas se tornam problemas, Bem maiores, É tempo, De acertar as coisas, Pedir perdão, Perdoar, Rever os relacionamentos, Com esposo, Esposa, Com filhos, Com aqueles que estão, Ao nosso redor, E acertar, Para que as nossas redes, Fiquem completamente limpas, Para realizar a obra do Senhor, A obra de Deus, Amém, Para ter os resultados de Deus, Então, o que que aconteceu? Eles tiveram, Os resultados de Deus, Estavam com as redes limpas, Amém, Com as redes leves, E puderam usufruir, Do milagre, Que Deus tinha, Para as suas vidas, Quando nossas redes, Estão prontas, Nós começamos a usufruir, Da grandiosidade de Deus, Daquilo, Nossos olhos, Não viram, Nossos ouvidos, Não ouviram, O que Deus tem preparado, Para aqueles que o amam, Com isso, Esses discípulos, Aproveitaram, Nessa pesca, Maravilhosa, Que, As suas redes, Quase, Rompiam, Rompiam-se, Quase lhes, Romperam as redes, Então, Fizeram aos companheiros, Do outro barco, Para que fossem ajudá-los, Olha os resultados de Deus, Irmãos, Que bom que aquelas redes, Estavam limpas e leves, Assim, Não se romperam, Deus está me mostrando, Que quando a gente lava a rede, É que a gente vê, Se existem nós da rede, Que estão rompidos, Então, É quando a gente procura limpar, Busca limpar pela palavra, Pela oração, Pelo diálogo, Os nossos relacionamentos, Nós identificamos, Através do Espírito Santo, Aonde estão as brechas, Aonde estão as brechas, Que tem permitido, Que as nossas redes surgem, Então, Quais são as coisas, As portas, Os muros, Que precisamos levantar, As coisas, Que precisam ser revistas, Dentro do que é lícito, Mas, Não devemos fazer, Então, Que nós possamos, Tirar esse tempo, Para reavaliar, E ver, Quais são as brechas, Que estamos deixando, De alguma maneira, Em nossa casa, Que precisam ser fechadas, Em nome de Jesus, Amém, Glória a Deus, Aleluia, Então eles tiveram, Os resultados de Deus, Glória a Deus, Os milagres de Deus, Sobre as suas vidas, E, Eles pensaram, Que a coisa, Ia parar por ali, Mas não, Deus tinha mais, Para eles, Amém, Né, Eles, Ficaram com medo, Com medo, Vendo isso, Simão Pedro, Prostrou-se aos pés, Jesus, Dizendo, Senhor, Retira-te de mim, Porque sou pecador, Pois a vista da pesca, Que fizeram a admiração, Se acoderou dele, De todos os seus companheiros, Bem como de Tiago e João, Filhos de Zebedeu, Disse-lhe Jesus a Simão, Não temas, Doravante será, Pescador de homens, Né, Uma coisa que, Muitas vezes nessa hora, Entra no nosso coração, É o temor, Mas quando nós estamos junto com Jesus, Deus quer tirar todo o temor do nosso coração, Amém, Não tenha medo da grandiosidade de Deus, Não tenha medo, Amém, Né, Das coisas que Deus quer fazer com a sua vida, Com a sua casa, Deus vai fazer, Aleluia, Serão coisas grandiosas, E isso não é para nós nos espantarmos, Nem termos medo, Isso vai nos aproximar de Deus, Amém, E ali não sabiam aqueles homens, Que as vidas deles nunca mais seriam as mesmas, Que eles seriam, Talvez, As pessoas mais relevantes que já existiram no mundo, Que depois, Depois desse dia, Nas próximas gerações, Milhares e milhões de pessoas teriam os seus nomes, Por causa dessa decisão que eles tomaram, De a partir desse dia, Receber a palavra de Cristo, E seguir a Jesus de todo o coração, Deus nos chama para segui-lo, Ele quer nos dar também algo grandioso, Nós temos sido chamados como discípulos de Jesus, Assim como esses homens foram, Para seguir a Jesus, E sermos feitos também pescadores de homens nesse mundo, Para levarmos ao mundo a graça, A glória e a revelação de Deus, Para manifestação da sua vida em todo lugar, Aleluia, E eles deixaram tudo e o seguiram, Glória ao Senhor, É uma entrega total, E é isso que Deus tem falado ao meu coração, É hora de uma entrega total, É hora de uma entrega integral, Não é para dar a vida pela metade, Não, é para deixar tudo, Para deixar tudo para trás, Como esses homens fizeram, Eles deixaram tudo, E se entregaram inteiramente, A obra maravilhosa de Cristo, A realização da sua obra, Pelo mundo afora, E que isso aconteça na sua vida, Na sua casa, Essa entrega total que Deus nos chama hoje, Como chamou esses discípulos, Não, Não tenha medo dessa entrega, Às vezes a gente pensa, Entregar, Se entregar todo ao Senhor, Não, Entrega você, Entrega espírito, alma, corpo, Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele, E o mais ele fará, Glória a Deus, Entrega, Entrega meu amado irmão, Entrega tua casa, Entrega o teu trabalho, Entrega o teu sustento, Nós estamos fazendo isso aqui, Na nossa casa, Hoje eu falava com o meu sogro, De como nós estamos experimentando, Os pequenos milagres de Deus, O pequeno sustento de Deus, Que Deus vai mandando a cada manhã, Vai trazendo graça, Sobre graça, Glória ao Senhor, E eu tenho certeza que vai fazer isso, Também na tua vida, Na tua casa, Para a honra, E glória, Do Senhor, Amém, Vamos orar, Glória ao Senhor, Muito obrigado Senhor, Porque nós podemos Senhor, Como os discípulos, Estar aqui, Lavando as nossas redes, Sim, Preparando as nossas redes, Para os milagres de Deus, Preparando as nossas vidas, Nossas casas, Nossas famílias, Nosso casamento, Nossos filhos, Para os milagres de Deus, Amém, E sabemos Senhor, Que logo, Logo receberemos, Palavras tuas Senhor, Para direcionar a nossa vida, Aleluia, Que tu estarás falando conosco, A cada momento, A cada instante, Sim, Para nos mostrar aonde tu queres, Que lancemos nossas redes, Para ter os resultados de Deus, Que tu dê a cada família Senhor, Não os resultados humanos, Não as pescas humanas, Mas a pesca de Deus, Amém, Aonde Deus tem Senhor, Aleluia, O cem por um, Aonde Deus tem peixes, Para encher os barcos, Né, Para, Para trazer Senhor, Toda a benção, Toda a provisão, Toda a graça, O crescimento da igreja, Os recursos necessários, Para a continuidade da tua obra, Aleluia Senhor, Nós queremos Senhor, Isso em nome do Senhor Jesus, Na vida da igreja, Na vida dos meus irmãos, Em cada casal, Em cada família Senhor, Que eles estejam aprendendo, A limpar as redes Senhor, Que nenhuma rede na família, Fique suja Senhor, Mas que essa palavra, Entre nosso coração, E a gente aprenda a limpar, Pela palavra, Pela oração, Pelo louvor, Pela comunhão, Pelo diálogo Senhor, Aleluia, Possamos limpar as nossas redes, Aleluia Senhor, Para usufruirmos, De tudo aquilo que tu tens, Para nossas vidas, Sim Senhor, Em nome de Jesus, Pai querido, Ó Senhor, Nós sabemos que, Tudo vem de ti Senhor, E a tua palavra, Diz que o homem, Nada tem, Se do alto, Não lhe for dado Senhor, Amém Senhor, Pai, Eu quero colocar, Diante de ti, A provisão, Para cada lar, Cada família, Aqui representada, Nós descansamos, As nossas provisões Senhor, Em ti, Em ti, E te pedimos Pai, Enche cada casa, Cada chefe de família Senhor, Da tua paz Senhor, Amém, Que a sua confiança, Esteja totalmente em ti Senhor, Em nome de Jesus, Amém, Amém, Meus amados, Queremos terminar, Cantando um cântico novo, Que Deus nos deu aqui, Jesus, Tu és, O rio de vida, Que corre do trono, Do trono de Deus, Jesus, Tu és, Aquele que era, Aquele que é, E que há de vir, Que é Jesus, Pão da vida, Jesus, Luz do mundo, Jesus, Santo dos santos, Tu és, Jesus, Cordeiro de Deus, Tu que foste morto, E com teu sangue, Compraste para Deus, Gente que procede, De toda tribo, Língua cobre, Para o nosso Deus, Nos constituíste, Reino e sacerdotes, E reinarão sobre a terra, Aleluia! 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 Jesus, mão da vida! Jesus, luz do mundo! Jesus, santo dos santos, tu és Jesus! Jesus, Cordeiro de Deus! Jesus, Cordeiro de Deus! Aleluia! Aleluia! Deus abençoe vocês, meus amados! Aleluia! Glória ao Senhor!